SEMENTINHA DE ROSEIRA Por onde nosso amado Mestre Jesus Cristo passava, enquanto esteve neste mundo, levava consigo a esperança que como uma sementinha de roseira era plantada no coração de todos aqueles que nele confiavam e sem nenhuma dúvida o tinham e o recebiam como o enviado de Deus lá das alturas celestes para aqui nesta baixa terra fazer florescer em cada um de nós a graça divina. Hoje fisicamente ele não mais reside nesta terra, mas é a destra do trono de Deus e sendo nossa voz por nós intercede junto ao Pai, por isso rosas coloridas e perfumadas foram plantadas nos canteiros de nosso coração e se sustentam, pois enraizadas no mais profundo de nossa alma nos ligam diariamente ao amor divino, um amor sem par e que nunca terá fim. Então, a receita para a nossa vitória é essa, sermos firmes e fiéis a Deus até a morte para assim alcançarmos a perpétua sorte, ou seja, o nosso galardão que é a coroa da vida eterna na glória do Deus Altíssimo. E aí 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 E aí